Oi, boa tarde. Super prazer, honra estar aqui, Ronaldo. A gente é cliente da Remtoc, a prefeitura, todos os sites da prefeitura tem o Hugo, vestidinho com a roupinha da prefeitura. Então, além de estar aqui como cliente da Remtoc, fã da Remtoc, estou aqui para falar um pouco de como inovar na gestão pública e para mostrar um pouco do que a gente vem fazendo em São Paulo, que eu acho, eu sou meio suspeito, mas eu acho muita coisa. E principalmente na área de comunicação, na área digital, na área de acessibilidade digital e acessibilidade comunicacional. Um dos grandes desafios do momento é fazer que o Bradesco seja o primeiro banco a ter selo de acessibilidade digital. Então, estamos trabalhando para isso. Aí eu vou falar um pouco do selo já, já. Você que vai passar. Bom, vocês estão cansados de um livro de acessibilidade digital, mas hoje em dia não tem mais espaço para não ter acessibilidade em geral. Uma rampa, não é só uma rampa, uma rampa é um acesso a direitos. E podemos fazer um paralelo com qualquer outro recurso. Então, tem que ter. Hoje mesmo eu estava falando com a delegada, da Delegacia da Pessoa com Deficiência de São Paulo, falando para ela, precisamos começar a usar os artigos criminais da LBI, começar a criminalizar. Falta de acesso é discriminação. Precisamos começar a usar esses recursos. Se não vai pelo bem, vai pelo mal. Eu falei que um dos principais projetos como secretário... O homem da técnica se aproxima. Eu queria ter o camburão da inclusão. No headset. A inclusão, ainda que a força. Mas um caminho é isso, começar a criminalizar, usar... A gente está usando um pouco os artigos de lei civil da LBI, mas vamos começar a criminalizar. Vamos lá. Eu, como não quero ir preso, a gente está fazendo a nossa lição de casa na prefeitura. A três ícones... Eu não vou insistir que vocês estão mais do que... Pode ir próximo, por favor. De saber essas coisas... Quatro ícones, mil de excesso à internet. Mas para dizer o quão importante para todo mundo é o mundo digital. Imagina... Notebooks e computadores, 43%. Eu sempre digo, quando eu tenho, principalmente, a oportunidade de falar com jovens, crianças com deficiência... Dispositivos de celular de 52%. Dispositivos de tabletos 4% e outros 0,14%. Exatamente os mesmos direitos do que o seu coleguinha sem deficiência. Mas você vai ter que jambrar muito mais para conseguir as coisas que ele vai conseguir, pelo menos atualmente. Então, quer dizer, é reforçar isso. É reforçar a importância das coisas. E a importância que certas questões como a internet, os sites, os aplicativos, tem na vida de todo mundo, em especial na vida das pessoas com deficiência. Vamos lá. O BGE tem sido... Na parte central, ícones de pessoas com deficiência e a direito gráfico. Um grande aliado nosso, que tem que planejar, principalmente, política pública. Mas não ajuda as empresas também. Qual é a população com deficiência do Brasil? Essa é uma pergunta de um milhão de dólares. Até porque, depois, você ganha um milhão, você não quer nem saber a resposta de fato. Mas, em 2010, depois do censo, o último censo, o BGE veio, vocês devem lembrar, e falou... A população com deficiência... O fio está muito na minha cabeça. O técnico se aproxima, ajeita o headset na cabeça, disse o doutor 4. Opa, o que é isso? Falou... A população com deficiência no Brasil é... Ou seja, 24% da população. Vocês já não viram isso? 45 milhões de pessoas. O ano passado, eles vieram e falaram... Opa, não é bem assim. Calcular a população com deficiência é super complicado. Então, não são 24, são 6,7. Olha que super diferença. O que a gente faz nesse cenário? E o censo de 2020 não vai melhorar muito esse quadro. Então, esse é o número atual, 6,7. Então, ele passaria, pularia para 15 milhões de pessoas, que eu acho que é mais. Mas não é a realidade. Eu diria que é mais por volta de 10%. Eu nem vou contar a barbeiragem que o BGE faz no questionário, mas ela é muito óbvia. Então, não vai se corrigir agora. A gente, prefeito de São Paulo, trabalha mais ou menos com a ideia de 10%, que é a média mundial. Embora esse número de 6,7% possa ser lucidativo no seguinte sentido. Talvez... Esse é o nosso público principal. São as pessoas que sentem as limitações da deficiência. Tem muita gente que tem deficiências leves e que não são grandes impeditivos. Então, bom, esse é o número que a gente tem. São Paulo, mais ou menos 810 milhões. A gente acha que é mais. Na lateral esquerda, gráfico. De 1,8 milhão. Ao centro, os mesmos ícones, com números diferenciados. E à direita, o mapa de São Paulo. E, de novo, a história por que ser acessível. A gente está falando um pouco de legislação, mas, principalmente, hoje não tem como. Até por uma questão de sustentabilidade do sistema. Nós estamos no meio do debate da mudança das regras da Previdência. Não dá para levar nas costas contingentes tão grandes de pessoas. Então, a gente tem que rever as nossas políticas. Ainda são tímidas no Brasil, eu acho. Na questão de realmente incluir a pessoa com deficiência. Em termos de trabalho, renda. Mas isso tem que começar lá na escola. Então, mas não dá mais para levar tanta gente nas costas. A gente tem que captar, explorar, usar o que essas pessoas têm de melhor. Eu, hoje de manhã, fui em uma discussão sobre longevidade. E a mesma discussão está acontecendo com relação aos longevos. Não dá para ter tanta gente apta não produzindo. Então, é uma questão de sustentabilidade do nosso sistema. Vamos lá. Ações da Prefeitura. Na área de acessibilidade comunicacional e digital. Logos, a Central de Interpretação de Livros. Até porque o tempo é limitado. Nós temos essas ações na Secretaria. Logos, livres, audiodescrição. Instrumentais. E close caption. Isso serve para uma opção de coisas. Logodoro Camaiai. Nesses recursos. Mas esses são basicamente, quando a gente fala de acessibilidade comunicacional, a gente fala dessas ações. Logo, da ETOC. De novo, que são levadas... E da CPA. Que são levadas a várias frentes. A CIL, que é a Central de Interpretação de Livros. Que é um sistema... Acho que tem um slide específico que eu falo depois. O RENTOC, que tem crescido muito o uso. E agora a gente vai ter em 100% dos sites da Prefeitura. Faltavam alguns. A gente vai ter isso agora. Os óculos da Orkhan. E os símbolos de acessibilidade digital. Que a gente promove esses símbolos. Acho que esses símbolos têm que ser mais usados. Volto a falar deles. E a CPA digital. Que lançou o selo de acessibilidade digital. Esse selo que eu quero que o Bradesco tenha. E que vocês também, na medida do possível, conheçam, se interessem, falem para os seus clientes. É importante. É importante ter uma certificação para a área de acessibilidade digital. E não tem. O W3C não faz certificação. Quer dizer, não tem nenhum ente que faça isso. Como a gente sabia que o governo federal não ia fazer, nos últimos anos, agora, uma série de questões, nós resolvemos fazer na Prefeitura. Por quê? Desde 1996, a Prefeitura de São Paulo tem um negócio chamado CPA, que é a Comissão Permanente de Acessibilidade. São os grandes guardiões da acessibilidade na cidade de São Paulo. Foi o primeiro órgão do Executivo a lidar com a questão da acessibilidade em todas as frentes e por tabela dos direitos das pessoas com deficiência. E ela que inspirou a criação da nossa Secretaria, que foi a primeira no Brasil, e outras tantas. Então, ela já emitia, emite, um selo de acessibilidade arquitetônica. E a gente achou que seria uma grande contribuição para esse universo digital aqui no Brasil a gente lançar, a gente ter uma certificação de sites. Vamos, próximo. Então, a SIL é um... Central de interpretação de libras. De libras, é. Na lateral direita, foto de um monitor e de um celular. Você, por desktops nos locais, ou, principalmente, que é o nosso grande objetivo, pelo aplicativo no celular, você vai em qualquer balcão da gestão municipal, sendo surdo, e é atendido em libras por videoconferência com esse aplicativo. Então, não tem um segredo. Aparece o intérprete do outro lado da tela e faz a intermediação do atendimento. Eu digo disso de bilhete único especial na SP Trans ao ginecologista. Ele tem que servir para todos os serviços da prefeitura. E agora, daqui a um mês, a gente está lançando a navegação patrocinada, porque, para um munícipe pobre, 100 mega, que é o custo médio, o peso médio de uma ligação, de uma chamada dessa, no pacote de dados do celular, é grana. Então, agora, fico feliz que nós somos o primeiro cliente, a primeira ente, público ou privado, no Brasil, a conseguir negociar com as quatro operadoras de uma vez só. Então, estamos lançando isso agora em setembro. Orgulhosos. Então, o CIL vai crescer bastante. Embora seja um universo limitado. Qual é a população de pessoas com deficiência auditiva na cidade de São Paulo? Alguém lembra do slide que a gente viu lá atrás? Acho que foi 150 mil, não é isso? Algo por aí, não é isso? Quantos sobem em libras? 30 mil, 40 mil? Então, quantos cadeirantes tem na cidade de São Paulo? Que é um dado fundamental para você saber política de mobilidade. Quem souber, me fala depois, tá bom? Não tem esses dados, bancos de dados, falhos. A gente está tentando corrigir isso tudo, mas é realmente, quer dizer, são desafios e é desbravar lugares sem acessibilidade. Inclusive, um formulário de cadastro e tal. Vamos lá. Então, o CIL está engatinhando o edifício, soa muito mais legal como projeto, como ideia do que a operação. A prefeitura não está especializada em vender coisas. Então, a gente está pena para divulgar esse selo. Felizmente, ele está crescendo, as empresas estão se interessando mais. E a boa notícia é que todos os sites da prefeitura são certificados. Vai, próximo, por favor. Esse é o selo. O grande diferencial desse selo é que ele tem um certificado digital de atributo. Então, quando você dá um mouse over nele, lá no cantinho da página, ele já dá o número do selo, validade e tudo mais. Você clica nele, ele aparece certificado. E nós temos um robozinho que vasculha as páginas certificadas o tempo inteiro. Se ele detecta algum erro, alguma falha, algum erro de acessibilidade, ele apita. A gente fala com o responsável pelo site. No limite, obviamente que a gente nem quer isso, mas no limite a gente pode revogar esse selo à distância. Então, a próxima vez, se você fizer um mouse over no selo, vai aparecer selo revogado. Então, quer dizer, não é algo que você vai manter no site como uma imagem se você não tiver o selo. Não é, Simone? Não é, Simone? Ele fala com Simone Freire. Vamos no próximo. A Simone tem o selo. Da Web para Todos. A associação está apoiando o selo de acessibilidade digital. Há diversas empresas, a Aba, a Abis, Câmara Municipal de São Paulo, a cidade de São Paulo, a Web para Todos, a Aba, a Bracom, a PP, IAB, TCM, São Paulo, a Bradi, São Paulo, a CESPRO, o Nibis, o Nibis Cultural, Instituto Olacos, Dorina Novil, Brascom, a Deva, a Bende, Finapro, e, na medida, em alguma medida, todas elas estão se preparando para receber o selo. Próximo. Na lateral direita, os logos da Dilipis, Audiodescrição e Closed Caption. E a gente usa bastante, em eventos, em tudo que é da prefeitura hoje em dia, a comunicação, a sensibilidade comunicacional. Libras, audiodescrição e Closed Caption, legenda. E esse é um desafio, que agora a gente tem um evento dia 20, para falar disso. Hoje, se eu sou cego, eu quero é o teatro, hoje à noite. Eu quero saber que peça está passando em São Paulo com audiodescrição. Eu tenho que visitar, provavelmente, uns 20 sites para ter uma ideia do que está acontecendo. Os guias culturais não trabalham com esses símbolos. Olha que coisa fácil, não é? Pegar o guia da Virgem e da Virginha e só colocar o simbolinho do lado de cada espetáculo, se tiver o recurso. Não é simples. Bom, não é simples. Estamos batalhando. Vamos ver se agora, depois desse workshop que vai ter dia 20, eles conseguem colocar a Virginha, Divirta-se, Folha. Isso é um avanço, tremendo avanço. E a gente vai estar lançando no dia também um festival feito por artistas com deficiência, pelo mês de setembro. Vamos estar divulgando a programação no dia 20. Começa dia 17 de setembro, no Circuito Cultural da cidade, do município, da prefeitura, e também em entidades parceiras, aqui da Paulista, o Paulista Cultural e outras pela cidade. Vai ser o primeiro festival aqui no Brasil. Não é bem como uma virada cultural. É um festival mesmo reunindo todas as entidades, só com artistas com deficiência. A gente é inclusivo, mas, no caso específico, tem que chamar atenção especificamente para os artistas com deficiência, que são uma realidade e acabam não tendo oportunidades por falta de conhecimento, de quebra de preconceito, de paradigma e tudo mais. Vamos lá. A gente usa o Prasego Ver também, hashtag Prasego Ver em tudo. RENTOC. A gente está fazendo um ano de experiência. Um pouquinho mais, né, Ronaldo? Teve um teste antes. Sucesso. E agora o que a gente... A gente usa os estudos para falar com as áreas específicas, que são as áreas mais demandadas. E a área mais demandada da prefeitura é a fazenda pública municipal. E para que tanto o site, o texto do site, esteja mais de fácil leitura, como preparar o próprio tradutor para a terminologia específica desses sites. Então, imagina a fazenda, a justiça, a educação. Legal. Obrigado pela parceria, né? Vamos lá. E nós... Agora temos em todas as bibliotecas públicas da cidade, são 54. Se não me engano, e agora estão indo para os seres também. Esses óculos, não sei se vocês conhecem, são bem legais, são bem... super bem avaliados pela comunidade com deficiência visual. Tem fila nas bibliotecas para usar. Então, você lê, mas com o auxílio da voz, mas numa experiência, é muito parecida com a leitura convencional. Ou seja, você segura o livro. Então, você não depende do livro digital. Então, é um... Você pega qualquer papel em três idiomas e o sistema lê para você. É pequeno, é muito fácil de usar. Tem sido... Foi uma boa aquisição. Vamos para o próximo. Eu só pus isso porque... São esses elementos, esses recursos, essa vontade de fazer, essa maneira de ver o mundo, que vão fazer um desses quadrinhos acontecerem ou não. são por aí. Usando esses recursos que a gente vai conseguir chegar no último deles, que é o da inclusão. Eu acho que é o último isso. Ah, é. Bom, aquelas frases de último slide, conhecidas frases de último slide. E é isso. Muito obrigado. Acho que é o último. É isso. Obrigado.